Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia. Vamos aqui para essa análise desse desafio, que aqui basicamente é o seguinte, realizar o cálculo indicado aqui abaixo em centímetros. Então aqui a gente tem três indicações de unidades, aqui polegada, milímetros e metros. E a gente quer o resultado em centímetros. Então basicamente a gente pode converter tudo e somar já em centímetros. Então aqui no caso, 3 quartos de polegada, uma polegada vai dar 25,4 milímetros. Então 25,4 para converter ali, ou 3 quartos de polegada para converter para milímetros. A gente pode pegar 25,4 e dividir por 4, vai dar 6,35 e multiplicar pelo numerador que é 3, onde a gente vai encontrar ali 19,05 milímetros. Convertendo para centímetros vai dar 1,905 centímetros. Então escale o primeiro ali convertido. 50 milímetros, se a gente for analisar a lógica do sistema métrico, ou seja, 1 milímetro é a milésima parte do metro. Então no caso, se a gente fosse converter esse valor para metros, levando em consideração exatamente a divisão de 1 por 1.000, bastaria a gente apenas multiplicar esse valor, dividiria ele por 1.000 e multiplicaria ele depois por 50. Ficaria basicamente o seguinte, você teria 1 metro dividido por 1.000, ou seja, fazendo já a relação direta, 1 metro dividido por 1.000, fazendo aqui a regra dos zeros, ficaria 0,001 milímetro, ou metro, que a gente está convertendo. Então nesse caso aí, basta pegar esse valor e multiplicar por 50, que aí você encontra esse valor em metros. Ou seja, fazendo essa multiplicação, a gente encontraria 0,05 metros. E aí só que a gente quer exatamente esse valor em centímetros. E aí nesse caso, 0,05 metros vai dar a mesma coisa do que 5 centímetros. Então 5 centímetros aí é o valor de conversão. E aqui o último valor, 0,75 metros, ou seja, partindo daquela lógica do centímetro, ou seja, o metro dividido em 100 partes. Então aqui como está 0,75, ou seja, vai dar exatamente 75 centímetros. Então a gente tem aqui 75 centímetros. Então basta somar esses três valores. Vou até deixar marcado aqui. 75 mais 5 vai dar 80, com 1,905, ou seja, o resultado final vai ser 81,905 centímetros. Então esse aqui é o resultado final conforme a pergunta. Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias vídeos novos. Curta, compartilhe, divulgue. Ajuda o nosso canal a se fortalecer. Acesse a nossa aba comunidade. Teixe seus conhecimentos. Vídeos novos às 10 horas da manhã, 14 horas, 20 horas. Curta, compartilhe, divulgue. Se inscreva. É importante. Muita gente assiste e acaba não se inscrevendo. Então se inscreva aí no canal. E é isso. Valeu.